Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mar Onde está minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei Na cachoeira Eu caminhei Lá pro turral Pra desleitar a rancheira Parei pra sentar O quanto sabia Laranjeira Passarinho apaixonado Que traz no canto Magoado A poesia Brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no rato Onde está minha raiz Logo depois Logo depois que almocei Fui descer na corredeira Vê na cova do peão No poço da gamileira Pesco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto de peixe Gosto de peixe Gosto de peixe Fresquinho Aqui não tem geladeira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está minha raiz Chupi pra apanhar Leia beirando a capoeira Observei lá na roça Observei lá na roça O rastro de uma mateira Observei lá na roça O rastro de uma mateira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte Eu já morei no baque da cartucheira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Voltei a viver no mato No morro No morro E a sombra Desce a larenha Tô feliz Tô feliz Eu vou pensando Que eu fiz a coisa certeira Tô feliz Caputo e pra cidade É cair na ratoeira Enfim terminou o meu dia É hora de Ave Maria, vou rezar com a companheira. Amém.